Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah que galera, estamos eu meu personagem aqui, estamos no PC galera, jogando novamente no PC E hoje galera, estamos aqui com o nosso episódio né, da Terra de Mods Onde eu estava no servidor com o novo mapa, só que daí de repente do nada o cara fez atualização para o mapa T-Center Então hoje nós vamos dar continuidade aqui, toda sexta-feira a partir das 18 horas O mapa é... o mapa não né, a série vai ser a Terra de Mods galera Então apoia aí, lembrando que o meu PC não é um PC 100% galera Meu PC ele precisa dar uma diminuída em algumas coisas Cara, não tá pegando madeira? O que que é isso cara? Eu preciso de madeira velho Aí, peguei madeira aqui pra gente já começar E galera, o pessoal fez aqui ó, as bases flutuantes aqui Com o sistema de proteção, o Tectir Não sei se vai dar pra mim estar fazendo a base aqui Mas cara, o mapa em si já tá complicado velho O mapa em si já tá complicado demais Deixa eu ver aqui se eu consigo já fabricar alguma coisa Primitivos, ataques Conseguimos fabricar Uma quantidade aqui Ah, eu já consegui fazer dois, sem querer Vamos lá Eu tô meio esperto galera Tem um piteiro alfa aqui, dá uma olhada aqui Deixa eu ver se a domesticação deles são por trás aqui Só pra ver Não, não é 440 velho Eu acho que pra deitar um piteiro desse aí vai muita coisa velho Vamos lá, deixa eu pegar aqui a picareta Já colocar a picareta aqui Vamos já liberar um pouco de vida Peso galera, vamos liberar um pouco de peso Vamos liberar um pouco de dano E já vamos liberar os itens necessários aqui Pra gente já começar né Pra fazer alguma coisa aqui Liberar a cama Galera, e não se esqueça de deixar aquele like Pra ajudar a gente na divulgação Cara, que precisamos muito da divulgação de vocês Essa série Sela de fiome eu não vou liberar por enquanto Deixa eu ver Já vamos pra casa de madeira né Já vamos fazer Telhado de palha inclinado Eu acho que não tinha necessidade de estar liberando Mas tudo bem Vamos lá Vamos liberar a roupa aqui Pra gente já ficar aquecido Ah, eu acho que é só galera Vou liberar o fósforo também Vamos lá, então vamos Pegar itens E galera Vamos dar uma olhada aqui dentro da água Só pra ver o que que tem aqui Caraca velho Dá uma olhada ali Tem bicho pra caramba aqui E o mapa aqui tá perigoso velho O mapa tá muito perigoso tá Lembrando que Os bichos aqui são mais difíceis do que eu imaginava Cara, não tem como Eu fui atacado Até eu conseguir ficar vivo por um tempo aqui Eu fui atacado umas 10 vezes cara Então vamos lá Vamos fazer o machado já Também Porque a gente já pode estar fazendo o machado Machado Show de bola Vamos fazer dois machados Que o machado vai quebrar com certeza muito rápido Vou colocar aqui Vamos aumentar mais um pouco de vida aqui E bora lá galera Vamos pegar agora a pedra aqui E vamos pegando item galera Vamos farmando Porque o início vocês sabem que é isso daí galera Por que que eu tô farmando? Só pra pegar level, tá ligado? Só pra pegar level mesmo Eu não sei nem que bicho que é aquele ali Que tá ali na frente ali cara Do cara ali Dá uma olhada ali Sinistro né velho O bicho vermelho Tá parecendo um Dododex Um Dodorex cara Vamos ver É um Dodorex mesmo cara É um Dodorex com Moza É um Mosasauro Nosso amigo Moza Vamos lá galera Vamos Dar continuidade aqui Vamos pegar todos os itens Lembrando que o meu jogo Tá rodando a 20 FPS galera Então não Não espere Uma qualidade Gráfica Tá ligado? Espere um básico aí Pra gente estar jogando Deixa eu Distribuir mais um pouco aqui galera Eu vou colocar dano agora Que peso eu tô legal Por enquanto Vou colocar bastante dano No meu personagem E eu tenho que ficar com medo Dos bichinhos pequenos Como assim? Olha lá Tá vendo? Olha lá na frente Pega o Mastax Eu tenho que ficar esperto Com aqueles bichinhos ali galera Eu tenho que ficar esperto Somente com eles Eu acho que eu vou fazer Base ali em cima Só que tem uma base ali em cima Ou não? Ah galera Tem bicho pra caramba Tem um Pega o Mastax Ali na frente Não sei se vocês estão vendo ali Lá na frente E agora? Se eu for aqui por cima Será que eu tenho sorte? Ou eu vou morrer? Ai Ai Pega o Mastax ali cara Por que que eu tô correndo dele cara? Porque ele Tá sendo muito violento Ele tá matando Com uma pancada Ele mata com uma pancada Velho É sério Eu achei que não era Mas ele mata Com uma pancada só cara Vamos tentar Vamos tentar a sorte Vamos tentar passar por esses bichos Olha lá Tem um Pega o Mastax ali Tem um Teresina ali Olha lá Ah não velho Estamos completamente ilhados aqui velho Eu vou tentar fazer A base em algum lugar aqui Ou eu vou morrer Tá? Pra nascer em outro lugar Pra ver se a gente consegue fazer a base em outro lugar Porque o Pega o Mastax galera Eles Com uma pancada Ele nos mata Tá? Ó Ah lá Tem um outro também Como é que chama aquele? Trodon galera Deixa eu aumentar um pouquinho a estamina Vamos ver se vai dar Ainda não dá Estamos quase lá Porque daí dá pra mim passar correndo por eles velho Vamos passar correndo Vamos passar correndo Vamos tentar a sorte velho A estamina tá boa Vai dar pra correr Vamos lá Não trava não filha da mãe Uh Passamos Aquilo ali é uma fiômia Tem um cara ali com um teresino Tem um ovo e réper Tá Ui O que que é aquilo velho? Olha lá Tem teresino Eu tô com fome Tem um teresino ali Cara Preciso comer velho Vamos pegar a frutinha aqui Só pra gente comer Mesmo que eu morra galera Depois a gente vai pra outro lugar Tá? Não vai ter jeito Peguei alguns itens aqui Tem um teresino ali Cara Aquele teresino ali também Ele é uma pancada Ele me dá torpor Cara Deixa eu colocar as frutinhas aqui No números aqui Que eu necessito Aquele teresino Ele me dá torpor Galera E aí Como passar por ele Sem ser atacado É agora velho É agora Vamos por aqui Por trás O início sempre é isso aqui galera Infelizmente é isso aí Que a gente tem Nossa Vamos 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 Eu preciso correr E tentar achar um lugar Cara Eu vou tentar fazer a base Por aqui Se eu não encontrar Nenhum bicho Que me mate Cara O que que é aquilo Velho Caraca velho Olha eu tô Eu tô daquele jeito Velho Tô só na correria Tentando escapar De todos os bichos Porque mano O PC Ele tem uma diferença Do console Galera Qual a diferença Metralha Vou explicar pra vocês A diferença É que os bichos São mais difíceis Tá Uma pancada Olha só Quanto lag Tá dando 1 FPS Galera 7 FPS É por causa da chuva Do sistema Que tá formando Na minha frente E o jogo Cada vez que passa Fica Fica mais difícil Raptor Raptor Olha lá Deu nem tempo Essas travadas Me ajudou muito Porra Velho Isso é louco Vamos nascer Vamos nascer Em algum Deixa eu Jungle Norte Jungle Norte É complicado Velho Vamos nos Vamos no Tropical Island Solte Aqui Só pra ver Se a gente consegue Alguma coisa Por causa da chuva Galera Olha eu já tô tomando Pancada É isso Olha lá Olha aí Olha aqui Eita A gente já travando Legal Olha lá É meu Deus do céu Velho A chuva Tá me dando Umas travadas Nisso daí Velho Nasci no mesmo lugar E vou morrer pra ele De novo Quer ver Olha a base Do cara Por isso que tá Travando também Caraca Velho Para de travar Um golinho Só Deixa eu correr Daqui Deixa eu correr Daqui Aproveitar Que parou De travar E vamos Sair daqui Galera Vamos 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 Vixe Aqui é um lugarzinho Que vai ser meio complicado De fazer base Galera Tem ovo aqui Pra tudo quanto é lugar Não vou nem pegar ovo Aqui Aqui é pedir Pra morrer Galera Tá dando 9 FPS Só pra vocês Terem noção Por causa da chuva Galera É muita informação Olha lá O que que é isso Pérola negra O pessoal Tá mais perdido Do que eu Tem um Esses dragões Deve ser Olha o tamanho Desse dragão Velho Você é louco Agora eu não saio Daqui Você é louco Sai daí Tio Olha só Travi Tinha um Raptor ali na frente Galera Como tá tendo Muita base Aqui Eu não sei se eu vou conseguir Sair daqui não Cara Muita base Velho Tem um Anquila Aqui Ah Parou a chuva Chuva parou Já me ajuda Bastão Já parou Leg Tem uma Águia Deve ser De alguém Aquela Águia Aqui é o lugar Que mais tem Base Galera Porque aqui É o lugar Mais fácil Então aqui Não vai dar Pra gente Fazer Ah Vou ser atacado Agora Olha só As bases Que tem aqui Cara Dá uma olhada Vou tentar Dar a volta Pra ver se No outro lado Não tem base Lá pra frente E tal Estamina Tá recuperando Galera O início É mais difícil Galera Não sei se vocês Estão notando Aí o início Aqui no servidor No PC É o mais Difícil Que tem Cara Pra gente Começar Porque até Achar lugar Até conseguir Fazer Estabilizar Tudo Galera Vai demorar Um pouquinho Mas eu tenho Paciência Vamos lá Vamos pegar Aqui Já fiz Já fiz Aqui Sai 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 Ai caraca Teve No bicho Atrás De mim Grande Ainda Um golem O golem 160 Galera Você é louco Meu irmão Vamos ver Aqui Tentar nascer Na Redwood Então Cara Nunca vi Um começo Procurando Uma base Nova Vai começar Depois a gente Começa A estar fazendo O resto das coisas Porque está travando Pra caramba Eu vou tentar Dar uma Optimizada Aqui no PC Dar uma melhorada Mas eu acho Que a Redwood Aqui está bacana Olha aqui Já nasci Aqui num lugar Tranquilo Sem dor De cabeça Olha só Que suave Na nave Não tem base Não tem encheção De saco Ninguém pensou Em fazer Na Redwood Deixa eu dar Uma diminuída Eu acho Que vou dar Uma diminuída Nos gráficos Aqui eu vou Colocar no baixo Só pra não Tentar Dar uma Uma jogada Velho Vamos ver Aqui Deixa eu ver Tá alto Deixa eu colocar Aqui no médio Tá alto Vou colocar No médio Vou colocar Tudo no médio Aqui galera Médio 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 Tal Não sei o que Vamos aplicar Aqui Vamos ver Se tem uma melhorada Melhorou Melhorou 10% Melhorou Esse PC É da Xuxa Vamos o que Vamos PC Vamos lá galera Vamos pegar Aquelas frutinhas Eu vou fazer A base Por aqui Mesmo E depois A gente vai Explorar Redwood Vamos fazer Esse sistema No próximo Gameplay Porque é o seguinte Não adianta Não adianta Eu tentar Ir pra Fazer base Em outros lugares Porque aqui Não vai dar certo Galera Não vai dar certo Eu vou ter que começar De um lugar mais longe Depois Depois a gente Depois a gente Doma Um piteiro Vamos ver Se essa árvore É farmável Aqui É farmável É farmável Árvore é farmável Cadê? Precisamos de madeira Vamos fazer aqui O negócio Aqui E já vamos fazer Nossa base Por aqui mesmo Galera Deixa eu ver Se eu já consigo Pegar e fazer Pelo menos um negócio Opa Pega aí Fih Ô louco Fih Pega aí Olha lá O pessoal já tá Na procura Aí velho Pronto Já peguei Bastante palha Peguei bastante coisa Aqui Vamos pegar aqui Pra mim pegar Madeira Velho Vamos lá Já consegui fazer O machado Ótimo Vamos pegar aqui Essa madeira Aqui galera E vamos fazer Nossa base Por aqui mesmo Só pra gente começar Tá ligado? Pra não ter dor de cabeça Pra não ter problema Caramba É madeira pra caramba Olha Mil e poucas madeiras Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos fazer a nossa base Aqui mesmo Galera Que eu não tô afim De problema Tá ligado? Vou aumentar minha vida Aumentar meu dano Aumentar um pouco mais O peso Aumentar a velocidade 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 de fabricação Fortitude Beleza Mais vida Vamos colocar vida Aqui Beleza Vamos ver se já dá pra liberar As coisas de madeira Galera A base inteira de madeira Vou precisar disso aqui Vou precisar disso aqui Pólvora Beleza Vou precisar disso aqui Velhado inclinado Beleza Vamos lá Armário grande Isso daqui Isso daqui Galera Eu acho que por enquanto Acho que por enquanto É só Eu acho que por enquanto É só Galera Isso aqui também Eu vou usar Pra gente já começar Fechando a base Então vamos lá Galera Vamos só fechar a base Rapidinho aqui Mesmo que fique um gameplay Meio grande Palha Cozinha no cama Madeira 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 Vamos ver quantos Que dá pra fabricar Dá pra fabricar 26 Eu vou fabricar só 6 galera Vamos ver quantos Que dá pra fabricar Dá pra ficar 40 Então eu vou Fabricar 15 Plataforma de madeira Quantas que eu fabriquei Galera Foi 6 né Então 6 Deixa eu ver aqui Madeira Pronto A base inteira Já tá formada Galera Eu acho que a base inteira Já tá no jeito Que eu quero Vamos lá Colocar aqui embaixo Mesmo Pra gente usar O inventário rápido Pro tio metal não ficar Meio apavorado Vamos lá Colocar aqui no inventário rápido A gente já fecha a base Aqui Já fica de boa Galera Vamos lá Um pouco mais de dano Um pouco mais de peso Um pouco mais de vida Estamina também Vou aumentar a estamina Agora Oxigênio Comida Água Estão distribuindo Legal os pontos Aqui né galera Vamos lá Número 3 Eu vou fazer a base Por aqui mesmo Cara Não quero saber de Problema não Beleza Agora Vamos nas paredes Só pra gente Não ficar sem uma casa Galera Pelo menos A gente já fica mais Aí ó Acho que mais uma Beleza Aqui já está pronto Agora só falta aqui Vamos pôr a porta Já era Número Qual que é o número? 4 Galera Vamos fazer mais uma aqui Agora vamos Número 5 Pronto galera Já fizemos a nossa casa segura Aqui tá Pelo menos Eu acho que vai Nos dar um pouco De segurança Mas não vamos ter problemas Futuros aqui Deixa eu ver se dá pra fazer Deixa eu ver aqui Dá pra fazer Deixa eu ver Estrutura Armadura Armadura não Não quero armadura Eu quero primitivo aqui Ataque Dá pra gente fazer Quantos disso aqui? Vou fazer só uns Uns 10 Deixa eu pegar aqui Aumentar bem o dano Galera Porque aqui a gente vai Precisar de muito dano Vamos precisar de bastante Dano Deixa eu ver Fabricando Inventário Vamos colocar aqui Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver aqui Preciso matar um bicho galera Pra fazer uma cama Ah não Tá vendo que bicho é aquele ali galera? Aquele ali É a ave do terror Eu esqueci dessas pragas Que tem aqui na Na Redwood Eu preciso achar só um Dodô Qualquer coisa pra ter couro galera Só pra ter couro Vamos ver se a gente acha aqui Se a gente não achar galera Eu só preciso fazer uma cama Mas galera Eu vou deixar pro próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Eu sei que foi um pouquinho Tenso o início A gente tá tentando Fazer o máximo aí Pra trazer um gameplay Entretenimento pra vocês Então like, favorito Se inscreve no canal Tio Metal Tamo junto É nóis Valeu Metal Gamer Com mais um vídeo pra vocês E já tá parecendo um guerreiro Já lá Tamo junto É nóis Valeu